Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. Cruzeiro 98 Embora Cruzeiro! Cruzeiro Atlético Grande bola, Luan vai bater para o gol, bateu! Defendeu o Fábio! Descursamento, caso do gol, a bola vai soprando! É córnea para o Atlético, que perigo, Inguinho! Empurra, empurra na área, partiu o Casari, segundo pau, tentativa de cabeçada, a bola pererecando! Fábio! Prevalece o Fábio! Está em poder, já tinha uma irregularidade ali. Não, foi nada, o Fábio está dando pedi aqui, porque o Luan pulou com ele e deu uma frescada aqui, o Fábio falando que o Luan deixou o cotovelo na cara dele. Nada, Fábio! Centraliza, Pedro Rocha vai tentar o chute, Pedro Rocha, limprou, vai lá vai Pedro Rocha, olha o chute! Gol, 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 gol! Que golaço! Gol, 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 gol! Gol! Cruzarão, cabuloso, Pedro Rocha! Pedro Rocha, um golaço de fora da grande área, ele limpou, fez o drible, e aí ajeitou com a perna esquerda, Pedro Rocha. Que golaço! Mandou por cima do galheiro Vitor, no ângulo, no ângulo, fazendo o primeiro do cabuloso aqui no Mineirão. Ei, meu caro Espoletinho Azul! Ele recebeu a bola, ameaçou bater de direita, o corte, mandou lembranças para o santo do paluco, uma pedrada no ângulo! O Vitor se secou e nada pode fazer, Albertinho! E agora, e agora, enquanto o Vitor chora, Pedro Rocha vai para a galera e comemora! Feroz, Albertinho! Feroz, Albertinho! Como? É feroz o camisa 32 do Cruzeiro! É, Vitor! O padrinho falou, cochilou, o cachimbo caiu 1x0 o Cruzeiro! Ei, CJ, já, já o CJ! Cobrança de falta, atenção, Thiago Neves, chutou por baixo, aí foi fraquinho, olha o Vitor! Vai ser machucu o Vitor, Thiago Neves! Chute fraco, rasteiro! Vai tentar bola alta, cruzamento no oitavo pau, na mão do galheiro Fábio! Perdeu para o Pedro Rocha, olha a chance que o Cruzeiro tem, vai dominando! Atenção, Pedro Rocha vai driblar, driblou, vai marcar, é só tocar, vai marcar, agora passa e gol! Gol, 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 gol! 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 Cruzaram! Cabuloso! Thiago Neves! Thiago Neves, ele aparece, mas também dá uma sorte danara! Que coisa impressionante, Pedro Rocha, que velocidade, obrigado, Padreco! Pedro Rocha de novo, recuperou a bola e na velocidade ninguém segura, passou pelo Vitor, Thiago Neves estava livre, ele tocou, não foi fominha, Thiago Neves só rolou para o fundo do gol, fazendo o segundo do Cabuloso, tá demais! Dois, dois, para o Cabuloso, zero, para o Atlético, Espoletinho Azul! Dentro da proposta do Mano, o ataque rápido, o contra-ataque mortal, como queria o Cruzeiro, aperta da bola pelo Atlético no meio, Pedro Rocha, disparou, desceu na frente do Vitor, pedalou, chamou a defesa para dançar e como um bom garçom, serviu a bola para ele, para o homem que decide, para o cara da decisão, Thiago Neves, e agora, Albertinho, e agora, enquanto o goleirão Vitor chora, Thiago Neves vai para a galera e comemora, feroz, como é feroz o camisa 10 do Cruzeiro, e o Pedro Rocha é padrinho, Boca Santa, Cruzeiro, um, dois, a zero! Dá 98 para o Tio Casares, bateu direto, o Fábio! Isso, quase que ela escorrega na mão do Fábio, viu, Madeira? Olha aí! Olha o erro, Vitor! O Thiago Neves, não, filhão! Meu Deus! Patrick, quando para o Vitor, aí eu rezo aqui toda hora, né? Meu Deus! Meu Deus! Um minuto! Segura lá! Olha o Fábio! Meu Deus! Fábio do céu! Treio em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra! Meu Deus! Não faça isso, Fábio! Esse é caso de polícia! Um dia, a casa cai! Cruzeiro 98! Embora Cruzeiro! Mais um Cruzeiro recuperou, vai tentar o chute, livrou a transmitação, vai marcar, bateu, na hora, sobrou, chutou, bola, errou, passa... Cruzeiro, gol, cruzarão, cabuloso, Marquinhos, Gabriel, Marquinhos, Gabriel, duas tentativas, é isso que eu falei, Robinho, sensacional, duas tentativas, ele recuperou, picou com a bola, e aí chutou direto, o Vitor estava lá do outro lado, estava do seu lado direito, ele chutou do lado esquerdo, porque estava vazio, fazendo o terceiro gol, Robinho, Robinho, três para o cabuloso, zero para o Atlético, espoletinho azul. O chute do Robinho, o corte feito, voltou para ele de novo, o petardo, Vitor, de costas, perdido, igual segue em tiroteio, e a bola morrendo no fundo das redes, e agora, Albertinho, e agora, enquanto o Vitor chora, Robinho vai para a galera e comemora, feroz, Albertinho, feroz, como é feroz, o camisa 19 do Cruzeirão Cabuloso, é o Cruzeirão Cabuloso, desencabulado na toca 3, para quem queria ver o Cruzeiro jogando bem, está aí, está aí, 3 a 0 para o Cruzeiro, Albertinho, e com detalhe, Albertinho, o padrinho acertando mais uma vez o placar. Falciou aí, hein, Eduardo, Falciano está a sua defesa, Falciano está a sua defesa, Falciano está a sua defesa do seu time. Vai tentar para cima dele, cruzamento, cara do gol, passa pelo Alejandro. Vai levantar, levantou na grande área, quem chega, opa, olha lá, olha a puxeta ali, deu uma bicicleta. Corta a defesa do meu, Cruzeiro Edson, bateu o Cazares, e bateu para fora, hein, Guinho? Bateu para fora, deu um tapinho, uma roladinha para frente, ajeitou, buscava o ângulo esquerdo do Fábio Cazares ali na meia lua da entrada. Boa jogada, lá vai o delegado, dominou o delegado, cruza o delegado, pega o Fábio! Já fez mais que o Cazares no jogo inteiro. Que jogado do Giovani. Fábio Santos no meio, tem um atero, pode experimentar o atero, bateu o atero! Só Fábio ali. Passa com perigo, Guinho? Passou, passou uma... Vai, Thiara, cruza, Thiara, cruza, tira a defesa. Chega pra ninguém, né? Se livre da bola, o Thiara... Vai, Patrick, cruzamento pra área, Dedé! Ah, campo de Deus, aliás, agora... Corner pro Atlético, Dedé, ele é um furaco espetacular, é corner pro Atlético. Cruzeiro, 98! Carolina! Torque! correlation pro Atlético! Chega! Corre! Esta... Obrigado.